Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me secou e quis me acordar Mas então eu também ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento acalmou, o medo me secou O medo me ordenou, o mar obedeceu Não temos mais o mar, pois firme está na fé O medo aqui está Jesus de Nazaré Se o medo me secar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, e Ele me escutou, o mar Não temos mais o mar, pois firme está na fé No meu bar, pois firme está na fé Se o medo me secar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, e Ele me escutou, o mar Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O vento soltar, seu nome eu chamarei, e ele me suportará, não temo mais o mar, pois me destra a minha fé, no meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soltar, seu nome eu chamarei, e ele me suportará, não temo mais o mar, pois me destra a minha fé, no meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soltar, seu nome eu chamarei, e ele me suportará, não temo mais o mar, pois me destra a minha fé, no meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o vento soltar, seu nome eu chamarei, e ele me suportará, não temo mais o mar, pois me destra a minha fé, no meu barquinho está, Jesus de Nazaré.